Olá pessoal, bom dia! Começando aqui mais um vídeo, fico feliz demais de poder fazer esse vídeo para vocês agora Hoje dia 5 de julho de 2019, ontem foi feriado aqui, como vocês sabem, independência, 4 de julho, independência dos Estados Unidos A semana ficou um pouco corrida devido a esse dia menos de trabalho, mas enfim, não podia deixar de fazer esse vídeo para vocês Para trazer essa notícia, que eu estou muito contente de poder trazer Na quarta-feira, na véspera do feriado, no dia 3 então, eu fui nessa empresa e acertei para começar a trabalhar com eles Na questão do financiamento de imóveis É uma empresa já conceituada, principalmente lá nos estados do norte dos Estados Unidos, aí na Massachusetts, Boston, lá para cima E ela chegou agora aqui também na Flórida E já está aí há um pouco mais de 3 anos na Flórida E o principal motivo que me levou a interessar por eles também É que eu tenho visto falar muito bem deles, pela seriedade E principalmente no cumprimento dos prazos Nas questões de financiamento, aplicações de financiamento E isso é muito importante para mim, que estou começando principalmente Poder entregar as respostas dos meus clientes com o prazo, dentro do prazo Não deixar esperando, sem resposta e sem informação de como que anda o processo do financiamento Bom, trata-se da Tower Home Longs Na segunda-feira, eu devo fazer um vídeo mais elaborado aí, para mostrar um pouco mais de detalhes da empresa Até porque na segunda-feira eu já começo mais como que oficialmente Na verdade, eu já estou podendo trabalhar a partir de agora Mas como hoje é sexta-feira, ontem foi feriado, a semana está bem quebrada Então hoje eu não vou nem aparecer lá no escritório Na segunda-feira então, já começa mais oficialmente Porque na segunda-feira de manhã, às 9 horas, já tem uma reunião Que eu já vou participar inclusive Vou ser também apresentado para os outros colaboradores lá que trabalham Também vou conhecer o resto do pessoal que trabalha lá Eu conversei apenas com dois loan officers Uma secretária e o proprietário da empresa Nessa quarta-feira, já assinei todos os papéis Na segunda-feira também eu já vou estar levando meu notebook Meu computador para poder fazer o upload dos arquivos Que eu vou precisar para poder fazer a aplicação no sistema deles Vou ter meu próprio login, enfim Vou ter aí o sistema que eu vou usar para poder fazer a checagem de crédito Para dar andamento nas aplicações de financiamentos Enfim, estou feliz demais para poder passar essa informação para vocês Estou contente mesmo A partir de segunda-feira então começa uma nova etapa Nessa minha jornada aqui nos Estados Unidos E eu vou estar mostrando para vocês Com todos os detalhes e mostrando todas as questões Eu vou começar a fazer vídeo como eu ando falando também Agora que eu estou com o drone, eu vou mostrar vídeos De residências, imóveis Enfim, eu não sou vendedor de imóveis Por enquanto não sou vendedor de imóveis Apenas sou agente de financiamentos Mas eu vou ter corretores aí que vão estar trabalhando comigo também Que eu vou estar mostrando alguns imóveis para vocês Para quem tiver interesse Bom, é isso então, videozinho rápido Mais uma vez no carro Provavelmente o próximo vídeo na segunda-feira já vai ser lá no escritório Mostrando as instalações que eu vou estar trabalhando com eles Enfim, estou contente demais E é isso Beleza pessoal? Ficando por aqui então Dá andamento nos serviços de piscina Algumas pessoas me perguntam se eu vou abandonar a piscina Não vou abandonar a piscina Não tenho como abandonar Até porque é um serviço também muito Bastante rentável para mim Que me garante aí uma renda certa dos meus clientes Vai dar para levar os dois ao mesmo tempo Sem problemas, sem sombra de dúvidas Então vou continuar aí com a empresa de piscinas E com os financiamentos de imóveis Beleza? Deixe o seu comentário aí Se você tiver alguma dúvida sobre financiamento Me pergunta Que agora eu vou poder estar respondendo com mais propriedade Principalmente com o respaldo aí da empresa Que vai estar me auxiliando nesse processo No procedimento de andamento dos financiamentos Bom, vou ficando por aqui então pessoal Abraço, até o próximo